Na Folha de São Paulo, crise no governo Bolsonaro. Os comandantes das Forças Armadas pedem demissão em protesto contra o Bolsonaro. A inédita crise militar é maior desde 1977, mas fardados trabalham para baixar a temperatura. Pela primeira vez na história, três comandantes das Forças Armadas pediram renúncia conjunta por discordar do presidente da República. Todos reafirmaram que os militares não participarão de nenhuma aventura golpista, mas busca uma saída de acomodação para a crise na maior desde a demissão do ex-ministro do Exército, Silvio Frota, de 1977. Então, os comandantes das Forças Armadas já estão vendo que estão tendo muitas pressões ideológicas lá, principalmente contra o STF, contra várias instituições e os comandantes, eles estão contra aventuras golpistas, segundo as informações da Folha de São Paulo. E o que eu vejo mesmo é que o Bolsonaro está tratando, principalmente, radicalismo dentro da corporação, que isso não é bom para o país, principalmente, eles querem que, se um possível vitória, que nem em 2022, se um possível vitória do Lula poderá gerar mais crise, principalmente com os militares, que os militares não gostam do Lula. Se um dia uma possível vitória do Lula em 2022, poderá gerar uma crise e guerra civil entre bolsonaristas e lulistas, por causa que está aumentando o número de radicais e cada um defende as suas ideologias políticas e isso é ruim para a democracia e quem discordar de ambas partes gera discussão. O bolsonarismo, eles são mais fanáticos agora, principalmente, se uma possível vitória do Lula ou do Dória em 2022 poderá gerar conflitos violentos. Isso é ruim, por causa que cada um tem que aprender a conviver com as suas ideologias políticas, mas aprender a dialogar, conversar, menos ódio. Mas o bolsonarista, eles não gostam do lulista e nem o lulista gosta dos bolsonaristas. Então isso pode gerar conflitos violentos e o bolsonarista está tentando usar os militares principalmente porque ele quer que a economia volte a ativar de novo e os governadores estão fechando os estados e o bolsonarista está querendo usar a força dos militares para tentar pressionar o STF e pressionar a instituição aí para defender os seus interesses. E se tiver mais informações, eu passo para vocês aí. Tenha um bom... Boa tarde.